Vamos conhecer e aprender a montar um kit de energia solar off-grid bastante simples que mantém uma casa toda ligada de 9 da manhã às 9 da noite, um sistema com apenas duas baterias Live PO4 de 60 amperes, três placas solares, um controlador de carga, um inversor off-grid, um sistema bastante simples do amigo Fernando de Lisboa, em Portugal. Quando a gente verificar o sistema do amigo, eu vou voltar para vocês explicando como foi a ligação, o material que utilizou e fazer uns comentários. Por exemplo, um controlador de carga que tem proteção contra falta de tensão de referência. Foi desligado o disjuntor do banco de baterias e não aconteceu nada, não queimou o controlador e não aconteceu nada. E vamos ver mais alguns detalhes sobre esse sistema. Mas antes que peça, se inscreve no canal, ativa o sininho, para receber as notificações, participar do Salve com a galera e você, membro do canal, que vai participar do sorteio da Estação de Energia Solar Portátil, é B3A, mas a placa solar portátil PV120. Hoje, o último dia aí, para você entrar na lista, lá no post do sorteio, escolher sua centena. Para você que ainda não fez a sua escolha, o caminho é super simples. Aqui, na página principal do canal, você vai procurar a aba assinatura. Clicou aí na aba assinatura, vai ter os posts, as postagens. Aí vai ter essa aqui, do sorteio dessa estação, que vai ser um presente da Bluety, para comemorar o aniversário de 3 anos do canal. O vencedor vai receber em sua residência, via diretamente pela Bluety, essa estação, mas a placa solar portátil. E logo em seguida, e agora em dezembro, o canal vai fazer outro sorteio, que é dessa estação aqui, a EB55. Essa sou eu que vou enviar para o vencedor, membro do canal. E também já anuncio que vai ter mais duas estações de energia solar portátil, da Bluety, que eu também vou fazer sorteio no canal. Primeiro eu vou apresentar, está aqui na caixinha, são novidades que chegou agora, que a gente trouxe aí da Intersolar. Vamos fazer o review completo dessas duas unidades aqui, no canal, e depois vai para vocês, membros do canal. Vocês ajudam o canal a continuar trazendo conteúdo gratuito, sem vender cursinho. E nossa forma de retribuição vai ser pegando esse material, que a gente faz vídeo aqui no canal, e repassando aí para os amigos membros do canal. Lembre que é muito importante para a manutenção do canal, essa ajuda de vocês. Porque nós não vendemos cursinho, não vendemos informações, e trazemos tudo aí que você precisa para montar o seu sistema de forma gratuita. Então, ajude o canal se tornando membro. R$7,99, um picolé por mês. Eu falei por mês, você já ajuda. Se você somar aí um ano desse picolé, não dá 15 minutos aí que alguns canais cobram por informações sobre energia solar. Então, vamos participar aí dos sorteios do canal. Vamos agora para o vídeo, e depois a gente volta para trazer as dicas da montanha. Fala, Tarciso. Ó, esse aqui é o meu sistema solar 12V que eu montei. Estou filmando para eu te mostrar uma coisa. Eu tenho aqui duas baterias de 60A da FPL4. Ligado aqui, o cabinho 50mm limpo, barramentozinho. Esse inversor aqui, que é o Amorphos, 4.012V, 2.010. Nominal, 4.010 pico. Muito bom. Não aquece, tá? Estou consumindo agora ali 416, mas para o consumo aqui em casa, é 700, é o mais difícil. Então, tem a chave TES, tem tudo. Aqui tudo ligadinho nas placas solar, só que eu estava vendo o Oversize e vim fazer um teste. Esse é o meu controlador de carga da EASUM. EASUM? É A-SUM, não sei. Ele é de 60A. Então, ele estava ligado com duas placas de 460, não, muito. Um de 460 e a outra de 430, que as placas que eu comprei. E como ela é muito parecida, voltagem, amperagem, tudo praticamente igual, eu coloquei as duas em paralelo, tá ligado? Em paralelo não. É, em paralelo. Tá ligado em paralelo, vem aqui e passa pela caixinha de fusíveis, vem aqui pro juntor, e tem o DPS, tudo certinho, pronto. Só que aqui na minha casa pega muito sombra de manhã e muita sombra no final da tarde. Então, a produção mesmo é durante o meio-dia. Para dar vencer o Oversize, eu coloquei mais uma placa de 410. Esse aqui tá ligado aqui, ó. Eu coloquei só pra fazer o teste. Tá lá fora no som. Que é um injetorzinho de 15. Ela dá 3A, então ele tá com 15 aqui. E eu liguei os dois juntos lá só pra ver como é que vai ficar. E assim, aqui eu vou ter essa, essa, fazer um teste também, né? Essa ventoinha tá ligada ali no, no, na automatização da temperatura. Mas o que acontece? Esse, além de trabalhar bem, carregar a bateria certinho, ele já aconteceu de desligar o juntor da bateria e ele não queima, porque ele tem uma proteção, ele acende uma proteção lá e desliga o controlador. Não queima. O que aconteceu comigo? Minha filha mexeu, desligou e ficou a tarde inteira e ele não queimou. Eu tenho essa proteção. Além de, ele, ele trabalhar com, 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 com oversize assim, Ele nunca tinha, com, com 900, com 900, com 890 watts de placa, que no manual dele é 780, ele nunca tinha dado 60A, ele ficava em 50, 50A no máximo, ele tava muito sol, e a bateria é muito descarregada. Agora ele tá com, 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 com as três placas, tá? Uma de 460, uma de 410, e uma de 430. E ele trabalha super bem, chegou a 62, a bateria tava, dizendo que tava baixa, ele chegou em 62A, de carga. E conforme agora, a bateria tá carregada, que ele deixa em 4.1 ali, ele vai diminuir a amperagem, vai diminuir, então, olha, eu tenho esse aqui comigo, só trabalhou bem, só trabalhou bem mesmo. Então, em termos de, proteção, em termos de eficiência, é, pra mim, valeu a pena. Agora, eu só vou tirar, depois eu vou tirar todas essas parafernália, que tá aqui, e vou, organizar, que é só um teste. Mas, ficou muito bom mesmo. E aí, eu esqueci de falar, aqui, com esse sisteminho aqui, um inversor de 4.000 e pico, 2.000 nominal, 60 amperes de, é, regulador de carga, PPT, a chave até S ali, pra fazer, a, automação, e 2 baterias de 60. Eu toco das, 8, 20, 20, toco das, 9, meia da manhã, pra que pega som, as placas mesmo, a partir das, 8, 40, 9 horas, até, as, 9 da noite, no solar, e depois na bateria. Toca a casa inteira, eu toco uma geladeira, eu toco, 3 televisão, essa televisão aqui, que é 42, a de 60 da sala, a de 40 do quarto, esse freezer aqui, toco esse freezer, e, lâmpada, tudo, e, cara, ficou muito bom, ficou muito bom mesmo, seguramente, eu to pensando em passar, para o de 24, mas não sei, porque, tá rodando, tá indo, tá bom, tá tudo bem dimensionadinho, só vou aumentar as baterias, botar mais umas duas aqui. Minhas placas, tá aqui em cima do telhado, ela tá presa por baixo, nas, nas madeiras, e, ali tá o, as strings, o aterramento, que vai lá para a barra, e aqui é o outro cabo, que sobe lá em cima, e lá do outro lado do telhado, tem mais uma placa, aquela que tá lá atrás, é uma de 410, aqui é uma de 460, e uma de 430, todas em paralelo, e aqui tem, esse sombreamento aqui, que essa parede, que faz sombreamento depois, aqui também, depois de certa hora, já não pega mais sol aqui na frente, então eu coloquei aquela do lado de lá, que pega o final da tarde, o sol que se põe lá do outro lado, essas são minhas plaquinhas. Voltamos agora, para comentar o sistema do amigo Fernando, lá de Lisboa, Portugal, já agradecemos o amigo, pelo envio do vídeo, que ajuda muitos outros amigos, aqui do canal, então se você montou seu sisteminha, com base aí, nas informações do canal, envia o vídeo aí, do seu sistema, para a gente apresentar aqui no canal, e ajudar a mais e mais amigos, muito importante, cada vídeo recebido aqui no canal, é uma forma de agradecimento, pelas informações, e para continuar ajudando, a todos os amigos, o sistema do amigo, como vocês viram aí, é composto, por duas baterias, de Live Pio 4, dessas montadas, de 60 amperes cada um, estão em paralelo, fazendo um banco, de 120 amperes hora, em 12 volts, que, em bateria Live Pio 4, pode chegar, aos 14.6 volts, de tensão de pico, ele utiliza um controlador de carga, de 60 amperes, aí da EASUM, controlador muito bom, a gente já fez teste aqui no canal, dessa marca, e ainda descobrimos, mais uma novidade, essa proteção aí, contra desligamento, que não queima, perdendo a tensão de referência, vamos fazer o teste também, aqui no canal, com de 20 amperes, sobre essa proteção, e apresentar, para vocês, e, para alimentar o sistema, o amigo inicialmente, utilizavam duas placas solares, de uma de 460, outra de 430, que dava 890 watts, lembre que essas placas, estão vindo em paralelo, para a entrada, do controlador de carga, se você for observar, você tem aí, uma potência em watts, aí que dava suficiente, para produzir, a corrente máxima, do controlador de carga, que seria, os 60,9 amperes, em 14.6 volts, se você dividir aí, os 890 watts, pela tensão de pico, 14.6, daria uma corrente máxima, de 60.9, porém pessoal, isso é nas condições máximas, quando o sol, está perfeitamente alinhado, na sua intensidade máxima, o que não ocorre, em determinadas regiões, em determinadas épocas do ano, e ainda tem a questão, de sombreamento, por isso que o amigo Fernando, ele utilizou a prática, do oversize, que é colocar, mais placas, que é necessário, na entrada do controlador, para compensar, essas perdas, tanto de estações no ano, quanto de sombreamento, e o que é, totalmente permitido, é viável, você só tem que ter cuidado, com uma coisa, tensão de entrada, o oversize, você pode ter, uma grande quantidade, de watts, e amperes, você só não pode, passar os volts, se o seu controlador, por exemplo, tem um limite de tensão, de entrada de 60 volts, você não pode colocar 61, você sempre coloca, a menos, o máximo aí 59, se ele vai até 100 volts, então até 90, 95, nunca mais, o que queima aí, a entrada de um controlador, de carga, sobre essa colocação, de placas, é a tensão, então, muito cuidado, com a tensão em volts, da associação, de suas placas, corrente a mais, watts a mais, é permitido, a prática aí, do oversize, que vai compensar, por exemplo, quando ele lançou, mais uma placa de 410 watts, também paralelo, na entrada do controlador, ele somou 1300 watts, na entrada desse controlador, que poderia gerar, até 89 amperes, para a saída, desse controlador, porém, devido a sombreamento, condições do ano, ele trabalha ali, na máxima do controlador, enviando 60, e ainda com folga de 29, para compensar, essas perdas, em muitos locais, aqui do Brasil, não necessitaria isso, mas em alguns locais, com sombra, com produção deficitária, o oversize é muito bem-vindo, como vocês viram aí, o amigo utiliza um inversor, 2 kW nominal, 4 kW pico, também suficiente, para o sistema do amigo, porque vejam, no sistema que ele tem aí, um banco de bateria, de 120 amperes horas, se você multiplicar, 120 amperes horas, pela tensão, máxima de pico, do sistema, LivePo 4, 14.6 volts, ele poderia utilizar aí, uma carga máxima, drenando, 1752 watts pico, de consumo, aí na saída do inversor, então está bem calculadinho, um inversor de 2 kW pico, e ele não chega nem a utilizar, essas cargas todas, mantém sua casa aí, com TV, freezer, iluminação completa, até 9 da noite, quando ele ampliar, o seu banco de baterias, LivePo 4, acrescentando mais baterias, em paralelo, ele vai ter corrente suficiente, durante o dia, para carregar esse banco, e uma autonomia maior, pela previsão aí, passando lá da meia-noite, então ele vai virar o dia, alimentando sua casa, com sistema de energia solar, off grid, bem simples, o sistema do amigo, bem eficiente, três placas em paralelo, de 400 e poucos watts, passando aí pelo disjuntor, como elas vêm em paralelo, de alta corrente, ligando no controlador de carga, controlador de carga 60 amperes, enviando essa tensão e essa corrente, a um banco de baterias, duas baterias já montadas, LivePo 4, 60 amperes, pode utilizar outras, montar? Pode, aí é o sistema do amigo, e depois vai pelo barramento, até alimentar o inversor, com entrada 12 volts, saída, aí a tensão de saída, também você pode escolher, 110 ou 220, potência máxima, 2 kilowatts, nesse sistema não é aconselhável, que ele drene mais do que 1700 watts, na saída do inversor, para não forçar, as baterias LivePo 4, desligar a sua BMS, e fez um sistema de automação, com a chave top segura, para quem sabe, utilizar, e montar o sistema, e como o amigo disse, o sisteminha dele, em 12 volts, dentro daquela limitação, que a gente já falou aqui no canal, entre 1500 a no máximo 2000 watts, redondinho, se ele quiser permanecer, nesse sistema pode, se ele for ampliar, para mais de 2000 watts, recomenda mudar para 24 volts, ou seja, o sisteminha redondinho aí, que dá para ser copiado, por todos, e informando aí, para os amigos, que tem link na descrição do vídeo, de inversor com estoque no Brasil, BMS com estoque no Brasil, controlador MPPT, estoque no Brasil, entre no grupo de desconto do Telegram, acompanhe todas as novidades, e descontos, com mais novidades em breve, vai ter desconto aí geral, de vários itens, que a gente vai atualizar, vocês em breve, então muito obrigado, um grande salve aí, ao amigo Fernando, de Lisboa, em Portugal. Chegou, chegou meus amigos, vamos lá, um salve, depois dessa viagem aí, demorada, a correria estava grande, salve, salve a nosso amigo, Ronaldo Couto, de Curitiba, no Paraná, nosso amigo, Ju Reinaldo, de Indaiatuba, São Paulo, nosso amigo, Fernando, de Monsenhor Fabrício, em Pernambuco, nosso amigo, Hélio, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Paulo Lumeira, lá de Governador Valadares, Minas Gerais, nosso amigo Carlos Alberto, de Itajubá, Minas Gerais, grande abraço a todos.